Ei você que dorme no teto, me ajude a conseguir duzentos inscritos, se nós chegar ainda hoje eu mando minha sensi e minha ui para vocês, e farei um minigame especial em live, quem ganhar eu vou divulgar o canal, então chame as pessoas que você conhece, o nobro, a tropa do calvo e me ajude. Obrigado.